A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. E aí, 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 aí Meu amor, tá ligado Oh, oh, oh Bapho, tá ligado Né amor, por ali Oh, man, Maria Hey, no Maria Ah, ah, ah Yes, no Maria Ah, ah, ah Né amor, oh, oh, oh Né amor, oh, oh, oh Ah, 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 ah Hey, no Maria Ah, ah, ah Yes, no Maria Ah, ah, ah 소리쳐 이름 불러야 날 봐줄 거니 넌 정말 몰래서 묻는 말이야 Oh, 번세, 넌 대미장 못 쓴단 말이야 Oh, Bapho, Bapho, 너말이야 Bapho, bapho, 정파리야 OK, 넌 몰라, why 다시 이렇게 또 하루는 가고 다시 나를 떠나 너는 또 가고 모르는 거야 아는 거야 뭘 더 할 한마디야 I can take my eye, eye, eye 난 몰라 너만 보면 Oh, oh, oh 난 잔뜩해도 너무 둔해 눈치가 없던 너 Oh, 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 oh 너만 보면 I, 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 I 내 맘 다 들키라고 Oh, oh, oh 바보가 아니라면 동정하지마 오래 잡고 있진 않을 거야 Bem, bem, bem. Hey, no Maria, ah, ah, ah Yes, no Maria, ah, ah, ah Não há muito amor, né? Nel corpore, ah, 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 ah Hey, no Maria, ah, ah, ah Yes, no Maria, ah, ah, ah Soliça, ele não pula, eu me enviarei Me enviarei Obrigado, minha amiga Se te vende a não pode, ah, ah, ah Me enviarei, ah, ah, ah Oh, oh, oh Minha não é só E-MICHA Nel corpore, ah, ah, ah A CIDADE NO BRASIL